Música Sargento do Batalhão de Choque é assassinado durante assalto em Kumu Arupin de Ogwari Eltan. Estavam com familiares em uma casa de praia quando foi surpreendido por bandidos. O fato ocorreu na noite deste sábado, 04. Um policial militar lotado no batalhão de policiamento de choque foi assassinado na noite deste sábado, 04. No interior de uma casa na praia de Kumu Arupin, distrito de Nisefloresta, distante 40 quilômetros de Natal. A vítima identificada como Diogo Arupin estava com familiares. Quando dois homens chegaram já perguntando pelo militar, que reagiu, mas acabou baleado e morto. Segundo a Central de Operações de Secretaria de Segurança Pública, os criminosos estavam em um carro. E ao entrar na residência, já anunciaram o assalto exigindo a presença do policial, o que leva a crer que já sabiam que o sargento estava no local. Após o crime eles fugiram levando alguns pertences das pessoas que testemunharam tudo. O secretário de Segurança Pública do Estado, o coronel Francisco Araújo lamentou o ocorrido e disse que o sargento Arielton pertencia à equipe do Canil e sempre se destacou como um policial exemplar e querido pelos colegas de farda. Não vamos medir esforços para identificar, localizar e prender esses indivíduos que mancharam com sangue um representante da defesa do Estado, destacou. Diogo Arielton deixa esposa e filho. Diogo Arielton deixa esposa e filho.